Olá a todos os amigos aí que acompanham, vamos dar uma geral no REF para documentar o combate às algas, agora está fazendo cinco meses, o ATS foi ligado, ainda tem um pouco de foco, principalmente no vidro traseiro, algumas pedras foram limpas e nelas não cresceram mais algas. Outras pedras que não foram manipuladas, não foram limpas nada, que neste caso, ela está definhando, ficou cinza e começou a morrer a alga, que eu considero um bom sinal, mais um pouquinho aqui, mas é pouca coisa, o substrato novo, como já estava achando que aconteceu, acabou misturando, a culpa deste indivíduo aqui, o Grinchores, esta outra pedra foi limpa também, não voltou a crescer alga, no fundo tem um pouco ainda, do lado um pouquinho de alga, para ver com a circulação mais fraca, e no fundo um pouco também. O ATS, como previsto, está ficando mais fraco, então ele está perdendo eficiência, logicamente, porque tem menos alga, quanto menos para ele consumir, menos ele vai trabalhar. Tudo certo, o reator de cálcio funcionando é uma belezinha, é isso aí gente, um abraço, o combate a alga está sendo travado, agora segundo estágio, um abraço, tchau tchau. E aí E aí